Muitas chuvas no Nordeste na próxima quarta-feira, 16 de outubro. Olá amigos e amigas, olha só que previsão maravilhosa. Primeira vez que nós vemos isto no inverno, nas chuvas de 2024 para 2025. Vamos lá. Isso é quarta-feira, a previsão por enquanto dando a meia-noite. Hoje, início da quarta-feira, chuvas no sul do Ceará ou no sertão paraibano, centro e sul do Ceará, alguma coisinha pelo centro-sul do Maranhão, oeste baiano, centro da Bahia, litoral leste baiano, nordeste da Bahia, alguma coisa pelo sertão do Pernambuco. Olha só. Três da manhã, melhora no centro-sul do Maranhão, sudeste do Maranhão também, sul do Piauí, região de Teresina também, melhora as chuvas às três da madrugada da quarta-feira. Oeste baiano, mais na parte sul. Seis da manhã, sul do Piauí, a chuva melhora um pouco, pelo centro-sul do Maranhão também. O Ceará se espalha, algumas chuvas até na parte, em direção noroeste do Maranhão, do Ceará, desculpa. Litoral do Pernambuco, Alagoas, sertão de Segipe, nordeste da Bahia. Nove da manhã dá uma reduzida, como é normal. Dez horas, alguma chuva no sertão paraibano, pernambucano, sul do Piauí. Onze horas, olha aí, aparecem chuvas no sertão do Ceridó, lá no Rio Grande do Norte. Caicó, com as novas, aquela região, São João do Sabugi. Sertão paraibano, parte do sertão Ceridó, paraibano. Região ali da próxima Campina Grande, no Agreste, paraibano. Sertão paraibano, sertão central pernambucano. Centro-sul do Piauí, oeste baiano, região central, leste. E, como é comum, a partir das 12 horas, sempre melhoram as chuvas. Todo o oeste baiano, no meio-dia da quarta-feira. Ainda chove pelo centro-sul, Irecê, uma chuvinha fraca. Todo o sul e centro do Piauí. E ainda chove no sertão do Ceridó, do Rio Grande do Norte. Sertão paraibano central, oeste, sul, sudeste do Ceará. O sertão oeste do Pernambuco. Treze horas, melhora mais ainda no oeste baiano. Próximo a barreira, sudeste de barreiras. Chuvas bastante intensas. Central, setor central da Bahia. No leste também, próxima a vitória da conquista. Vejam que maravilha a previsão dando bastante chuvas. Espaças, não é? Mas em muitas áreas do Nordeste. Essa é a primeira vez que acontece na previsão de nós termos isso. O início das chuvas. Esperando que isso se concretize. Lembrando, isso é uma previsão. Chuva é uma coisa, a previsão é outra. Mas a previsão já é muito boa. Esperando que se concretize. Então, às 13 horas da quarta-feira, dia 16, nós temos chuvas em praticamente todas as regiões da Bahia. O centro sul do Piauí. Centro e sul do Maranhão. Sul do Ceará. Oeste Pernambuco. Ainda uma coisinha aqui no sertão Seridó do Rio Grande do Norte. Próximo ali a Timbalbo dos Batista. São Fernando. Jardim do Piranhas. Entrando para Paraíba um pouco. Alagoas. Litoral e Agreste. Da mesma forma, Segipe. Então, todos os estados do Nordeste. Com previsão de alguma chuva na quarta-feira. Duas da tarde. Olha só. O sul do Ceará. Com muita chuva. E intensa. Olha só. Um ponto localizado aqui. Próximo a Campos Salles. No sul do Ceará. Está entrando para o oeste pernambucano. Na parte mais ao norte. Com a chuva intensa prevista para as duas da tarde da quarta-feira. O oeste baiano chove muito. Chuvas bem espalhadas pelo centro e sul do Piauí. Também centro sul do Maranhão. Extremo sul. Parte leste. Com chuvas isoladas. Agreste pernambucano. Agreste e Lagoas de Segipe. Agreste e Litoral centro-sul da Bahia. Centro da Bahia. Norte da Bahia. Se espalhando. Duas da tarde. Ainda chove bem intensa. No extremo sul. Sudoeste do Ceará. Centro-leste do Piauí. E noroeste de Pernambuco. O oeste baiano chove bem. Centro e leste da Bahia. Às quatro da tarde. Muita chuva em barreiras. O oeste baiano. Veja que é uma chuva que já aumenta bem a região. A intensidade não é tão forte. Mas a área de abrangência aumenta muito no oeste baiano. Sul do Piauí. Sul do Maranhão. E uma chuva na triplice. divisa do Ceará, do Piauí e de Pernambuco. Chuvas também no alto oeste Potiguar. Sertão paraibano. Região ali sul de Campina Grande. Agreste paraibano. Também no Ceridó paraibano. Agreste e Alagoas. Agreste e Segipe. E por toda a Bahia. Cinco da tarde. Muita chuva no oeste baiano. Permanece esse sistema entre o Ceará, Piauí e Pernambuco. Dezoito horas. Muita chuva pelo centro da Bahia. Chapada Diamantina, oeste baiano. Matopiba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Matopiba. Volta a chover no Agreste. Paraibano, Pernambucano, Alagoano. Alguma coisa no Sergipano também. Região Sertão Central do Rio Grande do Norte. Quarta-feira. Uma previsão muito boa. Dezenove horas. Chove bem ao sul de Irecê. Incluindo Irecê. Oeste baiano na parte do norte. E também ao sul. Vinte horas. Olha só. Irecê centraliza uma boa chuva. Oito da noite. Melhorando aqui para a região centro-norte da Bahia. Previsão muito boa. Tomara que se concretize. Nove horas da noite. Ainda chove na região de Irecê. Centro da Bahia. Norte da Bahia. Sudeste do Piauí. E subindo para o norte do Piauí. Maranhão. Chuvas espaças. Rio Grande do Norte. Oeste, Portuguai. Volta a chover. Dez da noite. Onze. Aí Teresina tem uma chuva boa. Razoável. Em torno de vinte, trinta milímetros. É a previsão. Para onze da noite da quarta-feira. Todo o sudeste e sul do Piauí com chuvas. Parte do norte da Bahia. Mais para o oeste. Centro-oeste também. Com chuvas. Irecê incluído. E aí meia-noite. Sudeste do Piauí com muita chuva. Centro-leste do Maranhão com chuva intensa. Um ponto bem intenso. Roxo aqui. Oeste Baiano começando a receber novamente chuvas. E centro da Bahia. Virada aí meia-noite de quarta para quinta. Hoje, domingo. Vamos dar uma voltada aqui. Domingo. Previsão de chuvas no sul da Bahia. Oeste Baiano. Nordeste da Bahia. Alagoas e Segipso. Chuvas espaças. Agreste pernambucano. Até no sertão central. Também na Paraíba. Parte do Agreste. Sul do Piauí. Alguma coisa no sul do Maranhão. Hoje, domingo. Para segunda-feira. Segunda-feira. Praticamente a mesma coisa. Sul da Bahia. Oeste. Centro-sul do Piauí e Maranhão. Chuvas transitando. Olha só. Nos estados menores. Mais ao norte. Todo o litoral. Leste. Agreste. E aí também. Nordeste da Bahia. Chegando chuvas de leste também. Para terça-feira. Dia 15. Destaque fica para Salvador. Muita chuva em Salvador. Às três da madrugada. Da terça-feira. E essa chuva vai entrando em busca do sertão. Olha aí. Terça-feira. Três da tarde. Chuvas no sul do Piauí. Bem espaças. No nordeste. Baiano. Olha só. Que maravilha. Paulo Afonso. Centro da Bahia. Leste. Sertão Paraibano. Sul do Ceará. Agreste. Pernambuco. Da Paraíba. Alagoas. Sertão do Segipte. Terça-feira. Já melhora. E quando chega na quarta. Vamos passar novamente. Quarta-feira de 16. É o melhor dia. Por enquanto. De previsão. Do chuvas do Nordeste. Até o dia. 21 de outubro. Este é outro modelo. Mostrando. As chuvas começando. No sul da Bahia. Oeste. Baiano. Sul do Piauí. Maranhão. Sudeste do Maranhão. Centro-oeste. Do Piauí. As chuvas do leste. Baiano. Pernambucano. Também. Até o dia. 21 de outubro. É outro modelo. Mostrando. Chuvas no centro e sul do Maranhão. Centro-sul do Piauí. Sul da Bahia. Oeste baiano. Leste da Bahia. Entrando um pouquinho para o Nordeste baiano. E litorais e agrestes da Paraíba. Pernambuco especialmente. Rio Grande do Norte. Mais na parte sul. Alagoas. Mais na parte norte. Segipe. Também litoral e agrestes. E aí. Já começa a chover. até o dia 21 por este modelo. Por este modelo. Que é diferente. Oeste Pernambuco. Mais para a parte norte. E sul do Ceará. Próximos. Oito dias. Aliás. 16 dias. 16 dias. De hoje até o dia 21. Vamos lá. Aqui outro modelo. Mostrando neste domingo. Tarde de domingo. Chuvas. Nuvens muito altas. No Amazonas. Sudeste do Pará. E nebulosidade também no centro-oeste. No oeste baiano. Parte sul. Norte. De Minas Gerais. Este é outro. Este é outro modelo. Chuvas entre 13. Hoje. Domingo. Até o dia 21 de outubro. Dando. Chuvas. Muito parecido com o outro modelo. Muitas chuvas no oeste baiano. Chegando perto de 100 milímetros. Oeste baiano. Entrando para o sudeste. Do Maranhão. Chuvas de até 30. 40 milímetros. Pode chegar também. Próximo ali. A Teresina. No Piauí. Leste da Bahia. Próximo a Salvador. De Salvador para baixo. 30. 35 milímetros. Os sertões. Em torno de 10 a 15 milímetros. Sul do Ceará. Pernambuco. Em torno de 10 milímetros. E o litoral leste. Especialmente Pernambuco e Paraíba. Podendo chegar até 20 milímetros. Extremo sul da Bahia. Também. Em torno de 20 milímetros. Nos próximos. 9 dias. Temos aqui outro modelo. Vamos ver as próximas chuvas. Nos 9 dias. Para frente. Sempre. muda um pouquinho de cada modelo então vamos passar rapidamente nós vemos no sul da Bahia leste da Bahia entrando também para o nordeste da Bahia sul do Piauí Maranhão, oeste baiano e chuvas transitando também inclusive no Rio Grande do Norte, Paraíba vamos acompanhar cada modelo traz uma diferençazinha mas todos coincidem com chuvas no sul da Bahia oeste baiano, sul do Maranhão, Piauí e chuvas transitando até no sul do Rio Grande do Norte também Piauí, Maranhão são essas as chuvas nos próximos 10 dias com o centro sendo Brasília Goiás, mais forte chegando para a Bahia, sul do Maranhão do Piauí e também outras chuvas em todo o nordeste neste domingo tarde de domingo nós temos nebulosidade muita nebulosidade no setor leste do nordeste Rio Grande do Norte com nebulosidade inclusive tivemos chuva cedo em Caicó bem fraca mas tivemos Paraíba praticamente toda nebulosa o Pernambuco o Pernambuco chegando a completar só o extremo oeste que ainda não tem mas está chegando a nebulosidade a Lagoa e Segipto debaixo de nuvens a Bahia leste nordeste centro somente essa parte mais noroeste descoberta mas a tendência é chegando mais chuvas o Maranhão é o estado com menos nebulosidade o sul do Piauí parte norte também chegando nuvens importantes do Ceará por enquanto é isso nós estamos no canal Chuvas no Nordeste se inscreva comente compartilhe nos ajude um forte abraço a todos e até o nosso próximo encontro